Bom dia pessoal Tamo ai subindo aqui pessoal Subindo a ladeira Sentindo aqui a Serra da Mesa De boa o giro bom 1.500 giro Girozinho bom né De boa tranquilo Média 1.82 Vamos ai ai Tranquilo Bichão é violento aqui Aí Mudou de boa a marcha automática Fazendo manual Fazendo manual Vamos voltar para automática Aqui ó Ó Mudou lá Automática Ó Mudou Ó Viu ai Tô subindo Tá no automático Somente o A Não tá no automático P de potência Que é mais giro Ó Tá embalando Mudou Ele achou Ele achou que não foi suficiente Vou botar no P agora Aqui que ele é meio forte Aí ele muda com um giro mais É mais concentrado né Pra evitar ele de marcha né Com os outros E aí Tô subindo O sentido Serra da mesa aqui Pra quem conhece aqui ó Quem transporta amianto Olha lá Um estatuazão lá atrás Esse aqui é É o sentido Serra da mesa aqui Sentido Minassu Sentido Minassu pessoal Subindo a serra da mesa aqui E Aí O bichão está no automático, agora eu vou voltar de novo, ó. Ó, aí ele vai manter o giro mais suave, porque o que eu vou gastar, olha à toa, né? Média 181. Carregado, só a prancha vazia, ela pesa 27 toneladas, melhor, perdão. Só a prancha engatada vazia, ela pesa 27 toneladas, né? Ó, só a prancha engatada vazia, ela pesa 27 toneladas, né? Ó, vamos lá pra você ver, ó. O pé, não tem embriagem, o pé na estalhador, só na pontinha do dinheiro, ó, mudou, ó. E aí? Já aliviou a marcha, pra ele tá sobrando. É isso aí, cerra da mesa, pessoal. Pra quem não conhece aqui, é um lugar pesado, viu? Uma das estradas mais pesadas do estado de Goiás, se não for a mais pesada, hein? Eu acho que dentro do estado não tem outra mais leve que essa, não. Quer ver, toda pesada, só 100, parece que 20 quilômetros, termina a surda. É, mudou sozinho, tá no automático. O automático, né? Ó, o pé soltou no acelerador, nos embriagens, a mão, o volante, as duas mãos no volante, né? Opa. Só observando, a caminheta do... Opa, quietinha. Isso aí. É, estado da serra da mesa. Agora, pra descer, o que eu faço pra descer aqui agora? Eu vou virar aqui, ó. Aí ele foi lá, ó. Perde potência. Vou usar o freio de motor que é no pé aqui. Aí ele muda automático, uma ou duas marchas. Aí eu deixo essa marcha na pesada, que eu vou observar o comportamento da pista. Ah, não precisa eu botar no manual. Deixa ela aí. Aí, tá no freio de motor, tá segurado, ó. O pedal do acelerador do freio é conjugado com o freio de motor. Tamo descendo. Vou tirar o pé do freio de motor, vamos mudar a marcha. Aí ele vai ficar passando aí, vem a gente botar lá. Isso aí, ó. Tá passando na faixa. Vai com Deus, irmão. Feriadão, né? Tá querendo terminar o feriadão, vai com Deus, hein? Eu vou seguindo aqui minha trajetória aqui, ó. 60 por hora. Isso porque eu não tô na curva ainda, né? Tá lá vendo a curva lá? Ó, vou usar o freio de motor. E ele não vai mudar a marcha ainda. Porque eu tô usando o freio de motor. Vou tirar o pé do freio aqui agora. Mesmo não tá no AP aqui. A com potência de mais giro. Pra não mudar a marcha no baixo giro. Vou tirar o pé agora, ó. Aí ele vai ver que tá... Se não é mais necessário, vai mudar lá. Ó lá, mudou, viu? E caiu com 80, ó. Aumentou com 80. Vai lá na frente, tem um quebra-mola. Tá indo de boa. Mantém na média. Estrada pesada. É assim que é o esquema do automático, pessoal. O pé tá livre de tudo, né? Dois pés. Descalço, porque motorista anda descalço mesmo. Pra evitar aí chulé e outras coisas. Você fica 40 dias viajando pra andar chulé, né? O motor, acompanha o dominante que tá passando aí. Agora sim, ó. Eu vou voltar a marcha nesse putão do meu pé aqui, ó. Tem um putão aqui, ó. Ó lá, apertei o putão lá. Voltou, ó. Ó, tô continuando a ponta. Girar o pé e pisar de novo, ó. Voltou outra marcha. É assim que funciona. No caso do E500, não sei os outros. O pessoal tá conversando ali. Meio estranho. Mas vamos embora, né? E se, pessoal, dá mais uma pisadinha no motor do motor. Agora eu vou frear normal. Quando eu dou um toquinho no motor, eu fico olhando, ó. Primeira. Só pelo peso que ele sobe que tem primeiro. Vai dar subida. Passa de bolo, esquema de mola. Depois a gente mostra lá, pessoal. Vamos seguindo aí. Serra da Mesa. É o asfalto novo que vai passar por Conceiçãozinha. Segundo eu vim falar. E vai sentido aí a confusão do asfalto de Minasso. Aqui tá de terceira aí, né? Que é o dois, é a primeira. Agora eu vou dar uma apertadinha e ele vai mudar, ó. Ó. Sozinho. Só que tá no AP, né? Porque a subida é muito forte pra evitar aí. Desgaste de peça, né? Porque se você vai no giro baixo aí, e aquela marcha não é suficiente. O que que acontece? Simplesmente ele for a sua caminhão, né? Apertar mais um pouquinho. Ó, ele mudou sozinho. Então eu vou apertar ele e ele muda, ó. Agora vai suar e deixa ele no giro aí, ó. Cane automático. Vai com Deus o companheiro da faixa dupla também aí. Vai embora. Apesar dele ter visão, né? É isso aí. Queria enxover hoje, criadão aí, pessoal. É o dia... Vamos ver se dá pra ver aqui. Deu. Sim, criadão. 30 do 5 do 13. Trabalha com a prancha grande aqui, de quatro eixas, apesar de tá sobrando espaço, né? Pra piso. Sem necessidade, né? Aí, boa. E boa. Sem passar o veículo, pessoal. Automático é assim. Você tem que interagir com ele. Você deixa ele no automático, no ar, depois você vai... É o botãozinho aqui, você muda pro... Ó, ó. Ó, o B-PAP, ele vai pedir outra marcha, ó. Não precisava. Mas ele vai porque ele sentiu que ele quer mais giro. Vou mudar de novo, ó. Ah, ó lá. Então ele viu que tá sobrando giro. É assim que dirige o... No caso do escanto, não tem alavanca, ó. Tá ali o manual das máquinas. Companheiro, rasteador, né? O radiz tá usando aí. Isso aí, ó. Não tem marcha. Só a garrafa d'água mesmo. Só escutar o que que é a marcha dele. Então você faz o interagimento com ele aí, né? Vai interagir com o computador. O computador sente que precisa, sente que falta. E você tem que ajudar. Não é só meter o carro aí, celular não. Igual você pega uma tábua aí, um carro comum aí. Poeirão, né? Que não entendi quem foi aqui. Mas não saiu alguém do Poeirão, né? Alguém direto do Poeirão. Não entendi, né? Tá bom, pessoal. Feito o motor. Vou botar... Vou mudar de novo, ó. Bater. Vou dar um pouquinho aqui. Só no frente do motor. Não tá precisando de frear. Só no frente do motor. Não precisa mais. Vamos lá. O fechado, o problema não é que você tem que sempre aproveitar as curvas. Lembrar do tamanho da carreta. Tanto se faz uma prancha, um bitrizão, nove eixos, de cambão, qualquer outro segmento. Você tem que trabalhar de acordo com o veículo, com a esplata e com o cumprimento também, né? O cumprimento do veículo. O veículo de gelo em torno dele ser automático não. Falou. Então a gente mostra mais. Um abraço. Tchau, tchau. Bom dia. Você que tá aí no Brasil, Goiás principalmente, tá vendo aqui, ó, Minas Sul, né? Dia 1 e 2. Vamos ver isso aqui, Brasília. Aqui, saindo lá da Serra da Mesa, lá é a Serra da Mesa. Lá é a Serra da Mesa, lá na verdade é a barragem. Você vem de lá pra cá, tá vendo? Tá abrindo a estrada nova aqui. E ela vai descer reto, sentido... Tá cortando o morro lá, ó. Governo, né? Mais uma obra do Governo do Estado de Goiás. Pavimentação da GO 132. Que ela vai pra Brasília. Tá ali a placa, ó. Brasília, 364 quilômetros de distância. Chapada dos Veadeiros, Colina do Sul, Vila Boa. Isso aí. É nova obra aí, ó. Governo do Estado de Goiás aí, tá fazendo. Você que não sabia, agora tá conhecendo aí, né? Nova obra do Governo do Estado de Goiás aí, pessoal. Pelo menos aí, tá fazendo alguma coisa, hein? Tá saindo uma obra aí, né? Obrigado aí, ó. Governador Marconterilo aí. E os diretores aí da Agetop, né? Ligado na nossa população, motoristas do Brasil. Motoristas, prancheiros, carreteiros. E a população em geral, agradecendo aí, pessoal. O bom investimento do nosso dinheiro. O dinheiro público está bem investido. Boa sorte aí aos colegas que estão fazendo a obra aí. E satisfação para mais uma saída, né? Para Minasul agora tem mais um destino para sair antes. Fizeram pavimentação para Trombas lá, que saem para Tocantins. E agora sentido Brasília. Para quem está aqui, não precisa voltar na BR-153 no futuro, né? Daqui mesmo ele já pega por dentro aqui, ó. Já vai sair em Brasília. Sem precisar ter que descer em Gruaçu, Barro Alto, etc. Isso aí, mais uma obra. Estamos aí trazendo aí os equipamentos aí, ó. Eu, motorista Marco Antônio. E com satisfação mostrando a população do Brasil aí, ó. Nova Rodovia Nascendo GO132. Ainda não sei o nome que vão dar para ela aí. Deve colocar algum ilustre, né? Para ser homenageado aí com o nome da rodovia, né? É isso aí, pessoal. Nova Rodovia G132 sendo construída aqui, ó. Serra em cima de serra para cortar, hein? Olha o custo da obra aí. 149.326.412,21 centavos aí, ó. BNDES. Agetop. Grande Agetop. Patrimônio dos Goianos. Isso aí. Governo do Goiás em ação aí, pessoal. Espero que no futuro aí tenha mais rodovias recuperadas, né? A gente agradece e faz parte disso aí, né? Estou aí transportando. E por satisfação aqui a gente fala isso aí, né? G132. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. A gente se encontra no trecho aí.